Bem-vinda e bem-vindo à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra, que é o próprio Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre o Cântico de Maria, que está em Lucas 2, 46 e seguintes. Lucas coloca nos lábios de Maria esse belo Cântico, que em latim se chama Magnificat, que traduzido a linguagem de hoje seria Proclamar a Grandeza de Deus. Baseado no Cântico de Ana, 1 Samuel 2, e provavelmente escrito muitos anos depois da visita a Isabel, o Magnificat expressa várias características de Maria e consiste numa verdadeira lição de oração para nós. Maria inicia a sua oração com o louvor intenso que brota do mais íntimo. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Qual é a razão dessa incontida alegria? Porque Deus olhou para Maria, a sua condição de mulher galiléia, numa cidadezinha desconhecida. A pessoa como Maria, que é humilde, não ignora as suas qualidades, mas as coloca à disposição dos outros. Então, a oração do Magnífico começa com essa interioridade, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, mas não para aí. E começa a louvar a Deus pela misericórdia que se prolonga de geração em geração, na história do seu povo, tanto no momento atual como no futuro. Ecoa em Maria a fé bíblica, que o amor de Deus é para sempre, que podemos prová-lo, tanto na criação como nos acontecimentos, como está ali no Salmo 136. A seguir, baseado no Cântico de Ana, Maria proclama que Deus vai intervir na história em favor dos pobres, dos fracos, dos famintos. Parece que é uma mera inversão. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Mas não é isso, não. O que esse texto propõe é uma mudança nas relações da sociedade. Então, o Cântico começa com alegria, depois propõe essa imagem profética que antecipa as bem-aventuranças e as maldições que estão lá em Lucas 6. E por fim, Maria recorda que esse tempo novo do Messias realiza a promessa a Abraão. Esse homem que é o símbolo da fé do povo de Israel. Cante, reze, leia esse belo Cântico de Maria que está em Lucas 1, 46 a 56. Que Maria nos ensine a rezar, louvando a Deus, vendo a ação de Deus na história, confiando na sua atuação. Grande abraço para você, meu irmão, minha irmã. Até o nosso próximo programa. E até o nosso próximo programa.